Bora falar agora sobre Alexandre Matos, que pode ser anunciado sim nas próximas horas como novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Cruz Maltino busca um substituto para o Paulo Brax, demitido na última quinta-feira. A bola da vez é o Alexandre Matos. Posso contar para vocês que ele já conversou com o dono da 777 e com o CEO do Vasco. Faltam pequenos avanços. Matos também precisa comunicar ao Petralha sobre a sua decisão de ir para o Vasco da Gama. Isso tudo pode ser feito ainda nessa segunda-feira. Importante lembrar que o Matos, além da possibilidade de permanecer no Atlético, o Mário Sos Petralha havia lhe oferecido quatro anos de contrato, o Matos também foi especulado como um possível executivo de futebol do Internacional. O Alessandro Barcelos, antes de ser reeleito presidente no último sábado, já havia feito chegar aos ouvidos do Matos a intenção de contratá-lo. Mas, diante das três alternativas, o Matos acabou se sensibilizando com a proposta da 777 e com a chance de fazer barulho num clube que precisa se reestruturar e voltar a viver dias melhores. O Vasco, que tem uma das maiores torcidas do país, super engajado, deve ter a confirmação de Matos nas próximas horas como novo executivo de futebol. Alexandre Matos é o novo diretor executivo de futebol do Vasco. O Vasco da Gama informa que Alexandre Matos é o novo diretor executivo do Departamento de Futebol Profissional. Natural de Belo Horizonte, o profissional estava no Atlético Paranaense e acumula passagens de sucesso por outras grandes equipes do país, casos de Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. Muito feliz de chegar para contribuir com o meu trabalho neste novo momento e gestão do clube. Me preparei, estudei na FIFA, na UEFA. Estou pronto, com muita humildade, para colaborar. O Vasco é gigante e tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, um verdadeiro patrimônio dessa equipe. Vamos juntos construir uma trajetória vitoriosa, disse Alexandre Matos. Matos começou o trabalho como executivo de futebol no América Mineiro, em 2005. Se destacou e ajudou o Coelho a atingir a Série A. Depois, em 2012, foi convidado a trabalhar no Cruzeiro, onde foi o diretor de futebol nas conquistas de dois títulos do Campeonato Brasileiro, 2013 e 2014, e um do Campeonato Mineiro, 2014, do Cruzeiro. Foi direto para o Palmeiras, assumindo a diretoria em um projeto ambicioso, que visava títulos de expressão, taças, estas, que de fato foram conquistadas. Por lá, trabalhou para vencer a Copa do Brasil de 2015 e os brasileiros de 2016 e 2018. Antes de ir para o Atlético Paranaense, onde foi finalista da Comebol Libertadores de 2022, Matos ainda trabalhou no Atlético Mineiro, onde conquistou o Campeonato Mineiro de 2020, ao GE. O atacante Rossi fez uma avaliação pessoal da carreira em 2023 e confirmou a permanência no elenco do Vasco para a temporada 2024. A temporada foi maravilhosa. O objetivo foi conquistado que é a permanência na Série A e agora é curtir as minhas férias, curtir a família, os amigos e ano que vem, se Deus quiser, será mais um ano vestindo a camisa do Vasco e se Deus quiser, pensar em título, contou Rossi. O atacante contou que o contrato com o clube seria prorrogado automaticamente com a permanência do Vasco na Série A. E em 2024 o pensamento é brigar por objetivos maiores. O meu contrato era automático com a permanência na Série A e graças a Deus o objetivo foi concluído e estou muito feliz em fazer parte mais um ano vestindo a camisa do Vasco, completou Rossi. O Vasco avançou por Agostinho Palavecino, do River Plate, que é um nome que agrada bastante a comissão técnica vascaína. Ele foi um pedido do técnico Ramon. Com a chegada de Alexandre Matos confirmada nesta segunda, Palavecino deve ser o segundo a ser anunciado oficialmente. Agostinho Palavecino tem 27 anos, é do River Plate e seu contrato termina em dezembro de 2025. Para entrar em um acordo com o clube argentino, o Vasco fez uma proposta próximo do valor pedido. De acordo com o Transfermart, o meio campista está avaliado em 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais na cotação atual. Valores que cabem dentro do orçamento do gigante da colina. Agostinho Palavecino é um meio ofensivo. Joga como um 10 ou um 8. Faria uma grande dupla com o Payet. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.